Nem nos sonhos mais desejados e nem nos sonhos mais perfeitos Eu tinha imaginado hoje ser o capitão da seleção brasileira Hoje levantar um troféu da seleção brasileira Isso tem um peso, né? Isso tem um peso na minha trajetória Isso tem um peso na minha vida Isso tem um peso na minha profissão Era a primeira vez e eu pensei Se está acontecendo isso comigo é porque eu tenho que passar por isso A vida eu acredito que estava me questionando Qual era realmente a minha força Se a minha força era só ganhar títulos Se era só conseguir dar um resultado, conseguir dar um nível Ou se realmente eu era forte para as batalhas mais árduas e mais duras Mais difíceis Nos últimos meses, assim Estava meio que quase entrando em depressão já Porque eu sou uma pessoa muito inquieta, muito móvel E estava ali impossibilitado de fazer o que eu mais amo De fazer uma das coisas que eu mais amo Tinha na minha cabeça que esse capítulo não podia acabar daquele jeito, entendeu? E eu coloquei o objetivo O objetivo era voltar para a seleção Voltar para servir o meu país Fiquei naquela Respira E trabalhe, trabalhe Pense só no trabalho No trabalho, no fazer as coisas bem Em fazer as coisas como Eu sei fazer Com dedicação, com disciplina Com cuidado dentro e fora de campo No dia da convocação Foi bem curioso Porque o pessoal estava no treino Eu estava treinando, muito empolgado E saiu a convocação E o pessoal estava falando a convocação E eu não escutei o meu nome Nossa, me deu uma baqueada no treino Para mim o treino tinha acabado de acabar ali naquele momento Eu falei Não, não é possível E quando eu cheguei no vestiário Que abriu meu telefone Viu um monte de mensagem Eu falei Ufa, ufa, ufa Dei aquela respirada Aquele sorrisão E fui para o banheiro Fazer uma oração Para agradecer Eu falei Nossa, já estamos lá dentro É inevitável Não pensar No que ia ser Essa competição aqui dentro do Brasil Falar para a galera Falei, meu, temos que ser mentalmente forte Porque a gente está vendo Um resultado não favorável na Copa Estamos vindo jogar no nosso país Com a pressão ferrada E aí começou a competição Aqui em São Paulo Já com um certo tipo de dúvida Apesar da vitória Depois fomos para a Bahia Não conseguimos ganhar Pensava com eles Qual o nosso objetivo principal aqui? Vencer a Copa América Então vamos focar Vamos focar lá Lá na frente O primeiro jogo mais importante Da competição Que era a semifinal Contra a Argentina E a gente estava muito Muito, muito, muito Bem posto No jogo E na direção final Já estávamos conectados Outra vez Com o nosso povo Com o nosso torcedor E é imensurável É imensurável Quando há essa conexão Com o nosso povo Os resultados sempre são favoráveis Na final Estava passando ali Por momentos Grandes flashbacks Entendeu? Que o ano tinha sido Muito, muito, muito duro Muito duro Tinha sobrevivido E estava ali na final Jogando com a possibilidade De ser campeão No Maracanã de novo 40 títulos É uma coisa de criar E de quebrar paradigmas É muito fácil Você bater numa idade Quase 40 anos Teoricamente Se eu conseguir chegar Na Copa do Mundo Que eu vou batalhar Com todas as minhas forças Para conseguir Seria muito fácil Eu falar Já conquistei tudo Já fiz tudo Mas não Acredito Quando o sonho Ele é real Quando o sonho Ele é acessível Por que não provar? Por que não correr atrás dele? Para de dizer Que eu te traí Meu coração Não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Já recebe que não pode cantar Quem sabe, sabe